Pronto para receber uma dose de pessimismo? Então, vamos lá, que vamos conversar sobre As Dores do Mundo, do Schopenhauer. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu selecionei aqui um trechinho desse texto do Schopenhauer chamado As Dores do Mundo, para a gente conversar um pouquinho sobre os fundamentos ou até mesmo as argumentações que baseiam o pessimismo desse autor. Como vocês sabem, aqui então a gente vai ler um pouquinho e vai comentar um pouquinho e vai conversar um pouquinho. Mas antes da gente mergulhar nesse mar salgado de pessimismo, eu convido a você se inscrever no canal, a também deixar aqui embaixo o seu curtir e se esse assunto também te interessar, você pode comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Como eu disse, eu selecionei alguns trechos, principalmente bem o inicinho aqui e depois algumas frases mais soltas. Vamos começar com essa bomba, presta atenção. Se a nossa existência não tem por fim imediato a dor, pode-se dizer que não tem razão alguma de ser no mundo. Porque é absurdo admitir que a dor sem fim, que nasce da miséria inerente à vida e enche o mundo, seja apenas um puro acidente e não o próprio fim. Cada desgraça particular parece, é certo, uma exceção. Mas a desgraça geral é a regra. O Schopenhauer está dizendo aqui que ao observar a nossa condição de pessoas que experimentam a dor, o sofrimento, a limitação, a tragédia, em outras palavras, nós percebemos que se essa não for a própria finalidade da existência, não deve haver outra finalidade. Porque se todo mundo experimenta isso, parece que ser algo que une toda a existência ou é o fundamento de toda a existência. E qualquer dor que seja particular, qualquer sofrimento que seja individual, ele fala que é só uma exceção. Quando na verdade o sofrimento geral é a regra. A palavra que ele usa é a desgraça geral é a regra. Assim como um regato corre sem ímpetos, enquanto não encontra obstáculos, do mesmo modo na natureza animal, a vida corre inconsciente e descuidosa quando coisa alguma se lhe opõe à vontade. Se há atenção desperta, é porque a vontade não era livre e se produziu algum choque. Tudo o que se ergue em frente da nossa vontade, tudo o que a contraria ou lhe resiste, isto é, tudo o que há de desagradável e doloroso, sentímulo, ato contínuo e muito nitidamente. Quer dizer, a dor é percebida pelos obstáculos interpostos à nossa vontade. E quem é de nós aqui que não sente que, hora ou outra, se não é contínuo, que a nossa vontade não é interposta por obstáculos? Isso significa, então, que haveria mais prazer e felicidade se tudo corresse na vida como um ser livre na natureza. Mas nem isso, né? Por exemplo, os próprios rios, no seu curso, eles encontram obstáculos. Não nos atentamos à saúde geral do nosso corpo, mas notamos o ponto ligeiro onde o sapato nos molesta. Não apreciamos o conjunto próspero dos nossos negócios e só pensamos numa ninharia insignificante que nos desgosta. O bem-estar e a felicidade são, portanto, negativos. Só a dor é positiva. Quantas vezes a gente... Ele tá dizendo aqui, tá? Quantas vezes a gente não passa, durante períodos do dia, horas, né? A própria existência como um todo mesmo, prestando mais atenção naquilo que nos falta, naquilo que nos incomoda, naquilo que nos limita, e não olhando praquilo que deveria ser fato, de fato, algo a ser celebrado, né? Então, quer dizer, parece que nesse caso a regra é o sofrimento. E a satisfação, ou o que se chama de felicidade, é aquilo que é a exceção. Não conheço nada mais absurdo que a maior parte dos sistemas metafísicos, que explicam o mal como uma coisa negativa. Só ele, pelo contrário, é positivo, visto que se faz sentir. É como se o mal fosse aquele que é não só positivo no sentido moral, né? Não é isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que é positivo no sentido de propositivo, de aquele que age, aquele que interfere. Ele é o positivo, ele é aquele que é o ofensivo. E nós somos os defensivos, né? O bem, a felicidade, a satisfação são negativos, porque não fazem senão suprimir um desejo e terminar um desgosto. Acrescente-se a isso que, em geral, achamos as alegrias abaixo da nossa expectativa, ao passo que as dores a excedem sobremaneira. Quer dizer, todas as vezes que a gente sente, tô rindo porque realmente faz sentido se a gente entrar na onda dele aqui, né? Quantas vezes a gente não olha pra coisas que a gente deveria se alegrar, e ainda sempre tem alguma coisa pra reclamar. Ah, não foi do jeito que queria. Quer dizer, as alegrias, elas chegam, mas parece que elas nunca superam as nossas expectativas. A dor, ah, essa sim. Essa sempre chega superando expectativas. A mais eficaz consolação em toda desgraça, em todo sofrimento, é voltar os olhos para aqueles que são ainda mais desgraçados do que nós. Esse remédio encontra-se ao alcance de todos. Ele tá falando aqui que a dor, além de unir a todos nós, mas também é um meio pelo qual a gente acha alguma positividade na vida, porque a gente sempre vai achar alguém com mais sofrimentos que a gente. Semelhantes aos carneiros que saltam no prado, enquanto com o olhar o carniceiro faz a sua escolha no meio do rebanho, não sabemos, nos nossos dias felizes, que desastre o destino nos prepara precisamente a esta hora. Doença, perseguição, ruína, mutilação, cegueira, loucura, etc. Quer dizer, é como se os momentos bons e felizes fossem pequenas interrupções da regra, como eu falei no começo, que é o sofrimento. E como se houvesse algo sempre nos espreitando, esperando o momento certo de nos oferecer, dentro de um catálogo gigantesco de opções, sofrimentos variados e que sempre chegam. Tudo o que procuramos colher resiste-nos. Tudo tem uma vontade hostil que é preciso vencer. Em toda parte encontra-se um adversário. A vida é uma guerra sem tréguas e morre-se com as armas nas mãos. Quer dizer, na mão mesmo. Quer dizer, mesmo na morte a gente não vence, porque é o momento de maior prova de que a dor nos venceu, né? Mais uns pedacinhos aqui. Mas se todos os desejos apenas formados fossem imediatamente realizados, com que se preencheria a vida humana, em que se empregaria o tempo? Quer dizer, de novo aquele falando aqui. De onde vem esse sofrimento? Do desejo. Porque a gente deseja e porque esses desejos todos que nós temos, que são ilimitados, nunca, ou da vontade, né, minúsculo ali, não são imediatamente satisfeitos, a gente sofre com isso. Imagina agora, se todos eles fossem realizados. O que a gente ia fazer na vida? Se eu tivesse tudo o que eu queria? Qual seria a graça da vida? Parece, então, que realmente, se o professor por aí é aqui, né, o sentido está no não ter as coisas. No desejo não ser realizado. E, por consequência, no sofrer. Quer dizer, a gente ainda pode olhar para as crianças e pensar Poxa, tadinho, nem sabe o tanto de sofrimento que vai encarar essa vida, hein? Para terminar e não deixar você ainda mais para baixo, ou se você está irresistente, né, as ideias, que legal, pode ainda se considerar a nossa vida como um episódio que perturba inutilmente a beatitude e o repouso do nada. Quer dizer, a nossa existência ainda é como se fosse uma interrupção do repouso do nada. Nós ainda causamos uma perturbação à existência. Quer dizer, a nossa vida aqui é como se fosse um tropeço ainda para a existência. Eu sei, né, que não é o melhor dos pensamentos, o mais animador dos pensamentos, mas ainda bem que depois tem o Nietzsche para ressignificar isso. Ou, se você concorda também, pode deixar aqui nos comentários, né? Vamos ver se esse pensamento atingiu fortemente mais alguém. Se você está assistindo esse vídeo do futuro, ainda não se você está assistindo do presente, eu vou deixar aqui em cima um vídeo da tragédia em Nietzsche, que ele ressignifica essa ideia. Também, aqui no final, outros dois vídeos para ajudar na compreensão desse pensamento. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Ah, não vai embora sem conferir os links na descrição. E também o nosso site para complementar todo o conteúdo aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê numa próxima. Tchau!